Lar São Miguel e Educandário Santa Terezinha, recebendo os alimentos que vocês enviaram para as lojas Volpi. Este é o Lar São Miguel. Por questão de segurança e privacidade, não filmamos os 39 idosos. Educandário Santa Terezinha, 70 crianças com aulas virtuais. Irmãs, recebendo o cheque do Pix que vocês nos enviaram. Muito obrigado pela sua doação.